Um estudo do Inca prevê que até 2025, mais de 700 mil novos casos de câncer vão ser registrados no país. A pesquisa faz parte da programação do Dia Nacional de Combate ao Câncer, celebrado ontem. Vamos saber os detalhes com Glauco de Queiroz? Oi Glauco, bom dia! Olá Renata, bom dia pra você e bom dia a todos. É isso mesmo, né? Para cada ano do triênio 2023-2025, são esperados 704 mil novos casos de câncer no Brasil. Esse dado foi divulgado pelo Instituto Nacional de Câncer, que estimou ocorrências para 21 tipos de câncer mais incidentes aqui no país. O tumor maligno, que está em primeiro nessa lista, é o de pele não melanoma, correspondente a 31,3% do total. Em seguida, vem o de mama feminina, próstata, cólon e reto, pulmão e estômago. As regiões sul e sudeste concentram cerca de 70% da incidência de todos os tipos de câncer. O câncer de pâncreas e o de fígado foram incluídos nessa lista pela primeira vez. O de fígado aparece entre os 10 mais incidentes da região norte e o de pâncreas entre os 10 mais incidentes da região sul. Renata, eu volto com você. Tá certo, Glauco. Muito obrigada pelas suas informações.